Campeões, bem-vindos à morte! O universo arcade, ou fliperama, é um universo alternativo de League of Legends, onde todos os campeões são personagens de videogame. Lá, os campeões, que são heróis, lutam diariamente para superar seus próprios records, enquanto os vilões buscam a dominação completa do universo. A história principal gira em torno do Vhagar, um mini-chefe com complexo de grandeza. Mini-chefe? Tá me chamando de baixinho? Ouço gente me chamar de algo parecido com um barão! Ele invadiu o código do mundo de fliperama para recrutar centenas de outros chefões para o seu lado e para dar um game over definitivo nos heróis. São os chefões Blitzcrank, Brandy, Malzahar, Ziggs, Yasuo, Belvete e Kiana. Cada um ganhou uma função para o Vhagar e são cheios de easter eggs de games antigos. O Blitão, por exemplo, foi transformado no guardião da fortaleza do Vhagar e o design dele é inspirado no mini-boss de Mega Man X, na fase do Sting Chameleon. Além disso, no retorno para a base, ele assopra a fita das costas dele, como a gente fazia lá na infância. O Brandy tem a função de incendiar o mundo do game onde eles vivem, para que assim o Vhagar possa reconstruir esse universo. E perceba que ele é gigante, com um israel bem pequenininho ali na frente. E pelo design, ele parece muito os chefões do Mega Man, provavelmente sendo inspirado no Fire Man. Além disso, a ultimate dele solta um fantasminha do Pac-Man. O Malzahar era um chefão de um game esquecido numa máquina de fliperama. Ele conseguiu se libertar da última cópia do jogo dele, abrindo portais digitais, para invadir outras máquinas ao redor, até chegar no mundo fliperama e encontrar o Vhagar. Nota na Splash Art que está o Cork lutando contra ele. E quando ele solta o cancerzinho do E, aparece um monte de 0 e 1 ao redor do sistema binário da linguagem de computação. O Ziggs era o antigo chefão do game Super Yordles Bombers, uma referência a Super Mario com Bomberman com Yordle. O Ziggs foi teleportado para o mundo do fliperama com o propósito de explodir o mundo para o Vhagar reconstruir esse universo. Na Splash Art, a gente pode ver os antigos fliperamas que os chefões Brandy e Malzahar faziam parte. E também tem a máquina de fliperama da Sona, além de uma máquina de poros de pelúcia, daqueles de agarrar com uma garrinha. No retorno para a base, ele faz referência ao Bomberman, quando a gente faz aquela cagada de se auto-encurralar com bombas. Mas o Ziggs salta, como o W dele, e volta para a base. E as bombinhas do campo minado de ré-explosivos do E, fazem referência àqueles carinhas de capacete que ajudam no Mega Man. A Belvete era a chefona de um RPG de sucesso de 1998, Initial Rivery 8. Uma referência a Final Fantasy 8. Até na Splash Art, a gente pode ver os heróis lutando como se fossem uma batalha de Final Fantasy, tá ligado? Ela foi encurralada pelo Vhagar, mas decidiu ignorar as ordens dele, e ao invés de destruir tudo, ela assimila tudo, como na lore original da campeã. E na forma verdadeira da Ultimate dela, ela parece uma navinha daqueles jogos de navinha clássicos. Já a Kiana não era um chafão. Ela era uma princesa em defesa, feito a Peach, no game portátil de 1981, Super e Shao Kahn Bros. Aí, quando o Vhagar convocou ela, ela aproveitou pra dominar o reino do antigo game dela, e agora ela vive feliz no seu próprio castelo. Ao fundo da Splash Art, tem o Vhagar, naquela barrinha final das fases do Mario Bros, antigos. Existe um fan-made da Peach, misturado com Bowser, chamado Baw-7, alguma coisa assim. A Kiana chefona é inspirada nesse fan-made, com as pulseirinhas de espinhos do Bowser, nas mãos e pés, inclusive. E o Yasuo é um caso especial de chefão. Ele era o protagonista do clássico cult de 1979, chamado Hasegi. Mas, ele foi infectado pelo código maligno do Vhagar, e agora luta em nome das forças do mal. Agora, vamos para os heróis desse mundo. Ari, Caitlyn, Corky, Izryu, Ekaren, Kaisa, Miss Fortune, Raven e Sona. A Ari é conhecida como rainha dos fliperamas, pelo recorde de 6 milhões de pontos no game Beat'em Up, chamado Demacia Vice. E sim, Demacia Vice faz parte do universo fliperama. Ela era uma jogadora, que foi teleportada para o mundo do fliperama, para derrotar o Vhagar chefão final, tendo que passar por todos os outros chefões antes, e isso precisa de uma equipe. A Splash Art dela faz referência ao Super Mario Bros. A Sarah também era uma jogadora. Ela era conhecida por ter os maiores recordes de pontuação de todos os jogos de tiro, mas, no mundo fliperama, ela é conhecida como Miss Fortune, obviamente. Na Splash Art, a gente pode ver o Gunplank antigo ao fundo, aquele do segundo remake. Também, as pistolas dela são controles de game de tiro, como o Duck Hunt, por exemplo. E no colo dela, tá um troféu que faz referência àquela mãozona do Vhagar. Mas a mãozona do Vhagar aqui também faz referência a um controle antigo. Mais pra frente, eu falo melhor. A Caitlyn era a aclamada protagonista da série de games de tiro, chamado Sniper Cop. Até a Sniper dela faz referência ao PS3 movie Sniper Rifle Gun. A Splash Art dela faz uma possível referência à Minecraft, pelos gráficos quadrados. E ao fundo, a gente pode ver a Kai'Sa e um tornado do Yasuo. E o W da Caitlyn nessa skin não é um cupcake, mas só a cereja do cupcake. Referência àquelas máquinas de cassino. E no retorno pra base, ela joga um game de tiro ao alvo, onde aparece o Vhagar chefão e o Teemo. O Cork era um destemido protagonista de um game de navinha dos anos 80. Ele faz referência ao game Star Fox, e até faz referência ao Dual Barrel Roll do game, sempre que atira a sua ultimate. No retorno pra base, ele faz referência ao game Space Invaders. E o pacote dele é substituído por um bloco do Super Mario, mas com o logo da Riot Games. O Israel também era um jogador que foi teleportado pro mundo do fliperama pelo Vhagar. Ele é o recordista do game Hyper Crystal Dungeon, zerando o jogo em 45 segundos. É uma possível referência à Final Fantasy, já que na Ultimate dele, ele saca uma espada que faz referência à Booster Blade, a espada do Cloud do Final Fantasy. E ele é muito parecido com o Cloud nessa skin, inclusive, né? Ao fundo da Splash Art, tem o Blitão chefão. Na camiseta dele, tem uma navinha alien do Space Invaders. E no retorno pra base, ele atira no antigo dragão do Loozinho, um feio que tinha até no antigo Twisted Thirline também. Além disso, quando ele marca com o W, é a navi do game do Zelda, que voa até o inimigo. O Ekarim é um personagem retrô dos fliperamas dos anos 70, que ele carrega uma lança em formato de guitarra do Guitar Hero. E até ele toca essa guitarra quando volta pra base. E, quando ele estaca o Q, ele fica com o Star Power do Guitar Hero também. E ele é todo colorido assim, desse jeito, porque ele faz referência ao game Robot Unicorn Attack. A Kaisa era a protagonista do game Pixel Void 2, mas depois que o universo do game dela foi infectado pelo Vhagar, ela se teleportou pro mundo do fliperama, pra impedir o nosso poderoso chefãozinho. A Splash Art é uma visão de outro ângulo da Splash Art da Katelyn. Elas compartilham a Splash Art. E ela tem uma telinha com a foto do Yasuo em 8 bits na frente. Os controles dela ficam nas costas, mas no retorno pra base, ela une os controles pra virar um controle de fliperama. A Riven trabalhava no fliperama, onde ficam todos esses jogos, mas elas sempre tiravam tempo pra jogar jogos de dança, de luta e RPG, quando o chefe dela não tava olhando. Ela foi teleportada pra dentro do mundo de fliperama pelo Vhagar, e agora usa todo o seu conhecimento de games pra derrotar o chefinho. Na Splash Art aparece ela versus o Blitão, como se fosse um game de luta. E embaixo aparecem o Vhagar, ela mesma, a Miss Fortune, e Karim, a Sona, todos em 8 bits. E no retorno pra base, aparecem espadas em 8 bits das outras skins dela, pra ela selecionar. E quando ela morre, aparece um K.O. clássico de jogos de luta. A Sona foi a primeira jogadora a vencer no modo Solo Ultra do game Keyboard Solo 4, no nível Nightmare. Um feito que os próprios desenvolvedores admitiram que seria impossível. Então o Vhagar vai passar muito perrengue pra lidar contra essa daí. A Ultimate dela faz referência a Dance Dance Revolution, com as setas dos passos que se deve pisar. E ainda tem mais quatro campeões que ganharam o skin fliperama, mas só no LoL de cartinhas. São eles, Nocturne, Anivia, Queen e Gnarr. Na Splash Art do Nocturno de Chefão, aparece o Ekarim fugindo dele. A Queen, também, era uma jogadora que foi teleportada pra dentro do mundo fliperama, e lá, ela encontrou o Valor, que aqui se chama Valoros. E ele ficou super da hora assim, em 8 bits, né? Eles juntos, fazem referência ao Pokémon, como se o Valoros fosse um Pokémon, e a Queen fosse o seu treinador Pokémon. A Miss Fortune, que tem um leque de opções pra atirar agora, ela promete pra si mesma, quebrar o próprio recorde nos jogos de tiro. O Gnarr, também se trata de um jogador Yordle, que foi puxado pra dentro do universo. E na evolução, Mega Gnarr, e ele é inspirado naquele King Kong do jogo Rampage, que destrói os Arranha-Céus. A Anivia, é a mais da hora, porque ela faz referência direta a Star Fox, só que ao invés dela ser uma nave, como se imaginaria, ela é um piloto de uma nave, e quando ela não consegue dar um Barrel Roll, ela vira a Ovo Nivia, e se ejeta pra fora da nave, num ovo. E o Ekarin, na verdade, não tá fugindo do Nocturne. Ele tá, é correndo contra o Nocturne, num game de corrida. Então percebe, que essa equipe de heróis fliperama, é dividida entre humanos, que foram puxados pra dentro do game, tipo o Tron, aquele filme muito da hora, e protagonistas de games, que foram puxados dos seus games, tipo o Detona Half, tá ligado? Agora, os campeões do game, Demacia Vice, Garen, Lucian, Tarek e Vai. Sim, esses dois também fazem parte do universo arcade, e dentro do game, Demacia Vice, só que o Tarek e a Vai, não tem lore, só o Garen e Lucian. Enquanto as águias cromadas, Graznon, e as panteras de aço, Rosnon, o detetive Garen Stryker, faz justiça, todas as noites, pelas ruas encolhidas, de neon reluzente. Faixa preta, em artes marciais, ionianas, esse oficial, e sua fiel katana, vão até o fim, em cada passo, por Demacia. No retrovisor, da caranga do Garen, a gente pode ver, o Lucian, 50% homem, 50% máquina, e 100% justiça. O detetive Lucian Fenix, combate o crime, sob as palmeiras de Demacia. Reconstruído, com cromo polido, e fibra de carbono, piltolvense dourado, após um tiroteio fatal, essa maravilha tecnológica, exala a vingança, como farol neon, de lei e ordem. Percebe, que eles são tipo, um game de briga de rua, tá ligado? Tipo, Final Fight, Battle Toads, ou ainda, Double Dragon. Não é descrito na lore, se eles fazem parte, da equipe fliperama, que luta contra o Veigar. Provavelmente, se trata de um game, dentro de um game. E por último, o nosso chefão final, Veigar. Ele é, o que mais tem referências, começando pelo design. As mãozinhas flutuando, faltando os braços, é uma referência ao Highman. A manopla que ele usa, na mão direita, na verdade, é uma Power Glove. Um controle horrível, que tinha para Nintendinho. E os botões vermelhos, tem marcados, Q, W e E. Referência ao próprio LOL, e do outro lado, na mão esquerda, fica o seu cajado, que tem um olho parecendo, o olho de Sauron, do Senhor dos Anéis. Além de ser, um losango verde, parecendo aquele losango, do The Sims. Durante o retorno para a base, ele digita, o Konami Code, cima, cima, baixo, baixo, trás, 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 B, A. Na verdade, W, Q, aqui nesse caso. E uma curiosidade, que não é bem das skins fliperama, na verdade, é do próprio Vhagar. Ele é inspirado no Black Mage, de Final Fantasy, ou melhor ainda, no Vivi, do Final Fantasy IX, já que é o Vhagar, né? O Qzinho do Vhagar, faz referência, ao feitiço castado, pelo Agahim, um chefão, do The Legend of Zelda, A Link to the Past. No E do Vhagar, cai do céu, um Tetris, ao invés de um meteoro, e na Ultimate dele, saem números binários, em preto e verde, tipo Matrix, ou aqueles PCs antigos, na verdade. Quase todas as falas, do Vhagar chefão final, são na verdade, referências a outros games, animes e filmes. Óbvio, que eu não vou conseguir, identificar todos aqui, não vou, devidionizar a parada, mas vou mostrar pra você, todos que eu identifiquei, tá bom? Começando pelo Final Fantasy, obviamente, que é a maior referência aqui. As seguintes falas, são falas do Kefka Palazzo, um vilão do Final Fantasy VI, um dos meus jogos favoritos, inclusive. O fim, se aproxima! Eu, Vhagar, acabarei com todos vocês! Corra, corra, ou deixará de existir! Eu, sou todo poderoso! Eu criarei um monumento, a não existência! Agora, as falas referentes, a Crono Trigger. Inimaginável, é o poder de Veiga! O vento negro, o Iva! A primeira fala, é do Magos, um vilão que acaba fazendo parte da nossa party. E, a segunda fala, é do Janus, que é o Magos quando era criança. Agora, falas de Dragon Ball. Meu poder de luta, é de mais de 8 mil! Essa, nem é a minha forma final! Vidita e Frieza, obviamente. A partir de agora, eu vou colocar as imagens, e um texto explicando de onde vem cada fala, ok? Então escuta, e se você não souber de onde vem, olha na tela, que vai estar mostrando de quem que é a fala, tá bom? Você ousa me desafiar? Você percebe com quem está lidando? Ei, ouça! Ei, listen! Os sentimentos de terror, somente provam sua inferioridade. Cada vitória minha simboliza o desmoronamento da justiça. Sumara aqui, você não tem comparação com os meus poderes. Fraqueza é uma doença, e eu sou a cura! A vingança será minha! Lançamento arcano detectado! Sua vida inteira foi um erro matemático! Todo o bolo se foi! O que é um campeão? Uma miserável pilha de pixels! Nem mesmo a morte pode lhe salvar de mim! É super efetivo! Meus amigos, é óbvio que esse universo não tem uma história muito complexa, nem tem um final, não tem um game over, porque tem que deixar aberto para que mais skins fliperama e chefão venham a lançar. Mas eu espero que esse vídeo tenha entretido você, e tenha deixado você com vontade de mais histórias de skins. Então, coloca aí nos comentários que outra história de skins explicada você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal. Eu agradeço o seu like, e os membros do Clubinho Lúdico por apoiarem o canal, e eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço, e... Ah, game over pra você!